Antônio confessa traição de Caio, Petra atropela Andrade e fique até o final e saiba de tudo. Resumo de Terra e Paixão entre 31 de julho e 5 de agosto. Segunda-feira, 31 de julho, Caio reage quando Jonatas insinua que o carro de Daniel pode ter sido sabotado. Nice conta a Irene que Antônio ofereceu dinheiro para Berenice comprar o bar. Irene inventa para Antônio que Berenice está com uma doença contagiosa. Lucinda se compromete a ajudar a Aline a aprender a plantar com um engenheiro especialista em tecnologia. Caio pergunta a Ernesto se o dinheiro que ele ganhou tem a ver com os freios do carro que Daniel estava dirigindo no dia do acidente. Terça-feira, 1 de agosto, Caio não acredita que o dinheiro de Ernesto é herança de família. Andrade pede a Nice que não conte a Lucinda que eles já se conheciam. Ernesto liga para alguém dizendo que Caio está desconfiado e pede garantia de que não ficará preso. Berenice diz a Antônio que não tem doença contagiosa. Caio sofre um atentado e Aline o ajuda. Aline diz a Caio para não procurá-la mais enquanto estiver com Graça. Irene fica nervosa quando Antônio diz que Caio será seu sucessor. Caio procura jurecer. Irene e Graça fazem um acordo para ter Caio e a fortuna de Antônio em suas mãos. Quarta-feira, 2 de agosto, Irene diz a Graça que o plano para se casar com Caio deve ficar só entre elas e Gladys. Irae alerta Caio. Irene e Vinícius trocam elogios. Luíde e Anneli se aliam para encontrar as barras de ouro de Cândida. Lucinda deixa claro a Andrade que ele sairá de casa se não mudar sua atitude. Caio acredita que a noiva e o filho que ela espera sofrem risco de morte. Caio promete não abandonar Graça e o bebê. Caio avisa a Aline que se casará com Graça. Quinta-feira, 3 de agosto, Anneli comenta com Lucinda sobre sua desconfiança de que Gladys tenha contratado o médico e a enfermeira para dizer que Graça estava doente, com o objetivo de sensibilizar Caio. Anneli fotógrafa um código que encontra na Bíblia de Nice. Ademir aconselha Caio a ficar com Aline. Anneli é flagrada por Berenice no quarto de Nice e acaba contando que existem barras de ouro escondidas no bar. Angelina comenta com Lucinda que viu Irene pagando dois atores. Irene seduz Antônio. Sexta-feira, 4 de agosto, Aline impede que Andrade agrida Lucinda. Caio flagra Luíde em seu quarto. Antônio revela a Irene que o geólogo acredita que existem diamantes nas terras de Aline. Luíde mostra a Anneli fotos dos códigos que conseguiu no quarto de Caio. Kelvin conta a Ramiro sobre as barras de ouro. Lucinda comenta com Aline que Irene pode ter contratado atores para se fingirem de médico e enfermeira de Graça. Antônio fica furioso ao descobrir que a segunda parcela da dívida de Aline foi paga. Aline agradece Caio por pagar seu empréstimo. Dalva fica preocupada com a visita de Ademir a Ernesto. Caio pergunta a Graça se ela está querendo enganá-lo. Sábado, 5 de agosto. Graça finge um desmaio e Caio garante que honrará o compromisso com ela. Antônio se sente traído por Caio. Caio pergunta a Antônio qual o interesse que ele teria nas terras de Aline. Vinícius e Irene se encontram. Luíde e Anneli observam Irene e Vinícius juntos. Ademir diz a Caio que as desconfianças do sobrinho sobre Ernesto podem ter fundamento. Andrade reclama de Lucinda com Nice. Petra atropela Andrade. Caio e Aline se encontram. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos. Se você chegou até aqui foi porque gostou do conteúdo. Então vou pedir para você ser inscrito em troca. Você terá acesso aos resumos de suas novelas favoritas. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana. Acabem.